Caso você ainda não esteja convencido que o Edson Masakiru é a máquina de fazer mangás... HA! Oferecimento, Karmikos, Moda Nerd. Portal aberto, sejam bem-vindos, viajantes do Armouverso. Eu sou o Fabio Jesse e hoje eu venho falar de uma nova obra produzida pelo Edson Masakiru, o mesmo autor de Tropicária, Gogohara, Kira, Nativo Power, Motensago, Shinkazu, Time Love, Friendship e provavelmente uma outra centena de quadrinhos que eu mesmo ainda não conheço. Hoje eu venho apresentar para vocês o novo impresso que o Edson Masakiru fez. É uma espécie de vídeo review com vídeo de anúncio de pré-venda e o mangá é chamado Dahlia, Os Portais da Morte. É um título já um pouco antigo do Edson Masakiru, que ele resolveu dar uma reeditada e lançar como impresso. Também porque ele está lançando isso digital pela editora Midori em Portugal. E aqui no Brasil ele decidiu fazer uma versão impressa aí, um volume único, fechadinho, de 100 páginas, para os brasileiros comprarem, né? E ele me mandou em primeira mão esse exemplar para eu mostrar para vocês. Como vocês podem ver aí, ó, é o mesmo material praticamente do Tropicária, né? Mesmo projeto aí. Então ele tem essa capa fosca em papel triplex, colorido, sem orelhas, com a parte de trás branca, né? Aí está a contra capa, a lombadinha e dentro tem o papel offset branco, em preto e branco. Uma nova obra diferente aí do Edson. Dessa vez uma obra mais pesada, né? De fantasia, de dark fantasy na verdade. E desde já eu vou avisar que eu deixei aqui na descrição o contato do Edson Masakiru, que ele está vendendo o Dahlia. Então se você quiser garantir mais essa obra dele, você pode entrar em contato aqui pelo link na descrição. E aqui a gente tem uma vibe um pouco mais densa, né? Como eu falei. Pela capa vocês já podem ver que se trata de algo mais pesado. A gente vai conhecer aqui o Neurich, que é esse protagonista com cabelo branco, super estiloso aqui, né? Musculosérrimo. E ele é um ser humano comum, aparentemente, que nasceu com uma peculiaridade que se chama alma preciosa, né? Nesse universo, certos humanos nascem com a alma preciosa. Ou seja, é uma espécie de alma diferente que apetece mais aos demônios. A gente tem um mundo de demônios aqui. Esses demônios habitam as dimensões do submundo e eles sobem à terra para buscar as almas dessas pessoas que têm almas preciosas, né? Eles também podem sugar almas comuns, mas as almas preciosas saciam mais eles. Então eles vão atrás principalmente dessas pessoas, que são raras, né? Mas quando surge, é um prato cheio para os demônios. E ele passa a ser atacado por um demônio chamado Bilizará. Que é esse cara aqui de trás, ó. Ele se mostra um demônio cruel e foi o mesmo demônio que matou a mãe do Neurich. Que, aparentemente, também tinha uma alma preciosa, né? E acontece que, após ser enganado pelo Bilizará, ele é atraído para as dimensões do submundo e descobre que a mãe dele está lá, né? Ou seja, é uma espécie de inferno, uma espécie de purgatório. Como ele foi atraído até lá, ele decide salvar a mãe dele de lá e enfrentar o Bilizará. E toda a casta de demônios que são ali lacaios dele, né? Dá para ver com o negócio muito mais pesado, né? Então não deixem se enganar pelo traço do Edson. O traço dele está bem diferente aqui, né? A gente está acostumado a ver o traço dele mais redondinho, mais bonitinho. Mas aqui ele está mais pesado. E olha só, tem coisas bem intensas nesse quadrinho, olha. É uma vibe diferente, né? A gente já viu o Edson fazendo fantasia, já viu ele fazendo batoshonen, já viu ele fazendo comédia, romance. Já viu ele fazendo até mangá de samurai. E agora fazendo um mangá de sobrenatural e de humanos contra demônios, né? É um cara cheio de facetas diferentes e também está produzindo um anime. E em breve vai sair o anime de Nativo Power, produzido pelo próprio Edson Masakiro. Então deixo aí meus parabéns pela dedicação do Edson a todos esses projetos, né? E além desse, e do Nativo Power que ele está produzindo, e do final do Tropicária que ele vai trazer o ano que vem. Ele já me submeteu mais dois projetos diferentes. O cara não cansa nunca, gente. E são dois projetos com temáticas diferentes. Uma temática um pouco mais drama, histórico. Outro com uma pegada mais gospel, cristão. Então ele faz de tudo. Ele tem experiência e inspiração para tudo quanto é gênero. Ele tem aí uma cachola repleta de ideias, né? Então agora o lançamento da vez é Dahlia, Os Portais da Morte. Se você quiser adquirir novamente, está na descrição do vídeo. Eu já tenho o meu. Também vou deixar na descrição do vídeo os links para você seguir o Edson. Porque qualquer hora está pipocando coisa nova por aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Compartilha com seus amigos para eles conhecerem Dahlia. E irem atrás desse novo impresso que tem tiragem limitada, tá? Então se você quiser ir atrás, já garante o seu aí conversando com o Edson. Que ele manda para você. O preço é super em conta. Está em torno aí dos 20, 25 reais, se não me engano. Esse aqui ele me mandou de presente, então né? Eu não sei exatamente qual que é o valor. Mas sempre os mangás dele ficam em torno desse valor. Mesmo com a alta dos mangás, ele sempre vende mais em conta. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e portal fechado.